o salve salve amantes da simulação marcos urumon com vocês mais uma vez estão enxergando um site diferente aí é só vou mostrar para vocês que nós estamos utilizando este mod carga invisível para caminhões rígidos até até esse e ETS 2 aí no caso do nosso vídeo a gente tá usando gratuito tá mas é apenas para falar para vocês que tem o pago tá E aí o pago tem mais cargas tem lá o botijão de gás tem tem e até a treinada aqui ó e aí você se como com mais cargas ainda para falar com 48 partes tá vendo aqui ó e aí eles ele vem de outros modos também tem canal e tal não é parceiro nosso não mas só para mostrar para vocês aqui a origem né desse desse mod para carga invisível tá para ATS e ETS 2 serve para os dois tá E aí ele é ele é pro ele vai ter mais cargas o valor dele tá com desconto eu não sei porque deve ser final de ano de 25 para 20 reais tá chave pics é somente para chave chave pics tá beleza aí ele tem o modo base e o company de mapa isso mesmo perguntei tudo para ele lá e não deve ter que fazer alguma coisa ele não respondeu tá beleza então é isso tudo para falar né e nós vamos dar uma volta no aqui ó aqui ó o beta do Romário Cadê o Beta Cadê o Beta Cadê o Beto Romário e nasceu que eu que botei pneuzinho lá no trem Nossa mas ficou ficou lindio e aí alguém já cara eu sou eu sou tarado nesse Ford Cargo aqui cara Nossa senhora como eu queria poder jogar aí coisa mais linda velho E aí E aí e graças a Deus que o Romário tá com a gente não teve a quantidade de comentário que tem e se der só essa parte dele aqui de todos ali dá todos que o canal e o canal já teve já e a gente cadê o e a gente tem que voltar a usar esse aqui né a gente só fez o lançamento nem sei como é que tá agora e o uai e vai ser ver aqui ó esse da F aqui tá aí ele tá no beta ele foi lançado o set né sete de janeiro e a versão final 14 de janeiro valor do mod 30 reais aí tá vendo ó o Romário tem tem gaiola de gás gaiola de boi aí você vem aqui ó botijão de gás tá vendo aí ele tem botijão de gás é de boi e como é que deve chamar a carga de boi o boi deve ser fechado né gado vivo beleza gado vivo e florestal e florestal e florestal aquela gaiola lá tá bom então eu vou estar usando o baúzão eu peguei uma carga de telefone celular custei achar tentei falar com tentei até ver do mod mas não tive sucesso então vamos gravar assim a gente tá em São Sebastião do Paraíso mentira é e nós vamos para Guaratuba e já ali ó, não tinha visto 69 quilômetros, mais ou menos então tá aí ó o mod do seu armário baúzinho isso aqui, acontece calculando uma nova roca porque eu cheguei muito pra frente e aí fica uma barreira invisível bom, se algum de vocês conhecerem aí o Lauro Wagner fala pra ele aí o canal se você falar mal também pra falar tá bom tirar uma fotinha aqui já que nós estamos fazendo pose mas aí ele me deixou falando sozinho aí eu não sei se ele não não vai com a minha cara não sei de repente não gosta de mim, né eu não sou um cara muito popular mesmo não eu não me engano eu achei que eu ia sair bonitinho igual prepare-se para sair à direita pegue a saída à direita eu não sei eu não sei e aí Tchau, tchau. Tá sem configurar. Tchau, tchau. 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 Que caminhão lindo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, caramba. Tchau. Tchau. Vamos lá com mais cuidado A primeira vez que eu ando Caramba, eu peguei um cortejo aqui A primeira vez que eu ando Aonde está a polícia aqui, cara? Um... Tchau, tchau. Tchau. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Tchau. Esse mapa... Muito bom. Esse update que os caras vão fazer... Um monte de lugar vai ficar assim... Vai ficar único. Tchau. 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 Oh, gosh. 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 Oh, oh, gosh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Vire à direita. Caralho. Acabamos. Tchau. 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 Tchau.